Vamos ao Hell de Janeiro! Grávida é acusada de forjar o próprio sequestro pra extorquir o ex-marido! A farsa foi descoberta pela polícia. Os detalhes ao vivo com ele. Rodrigo Assis, o amor está numa boa noite. Direto, Rodrigo, vai! Boa noite, Siqueira! Boa noite, elenco, e muito boa noite a você de casa. Siqueira durou muito pouco tempo a farsa de uma mulher para tentar extorquir dinheiro do seu ex-marido. Ela está grávida de sete meses e resolveu forjar o próprio sequestro. Ela armou tudo bem, parecia bem direitinho, até que ela se lascou. Na versão que ela contou para a polícia, ela disse que ela teria sido abordada pelos criminosos em frente ao estabelecimento onde ela trabalha. E que eles teriam a levado para a comunidade do 18, em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro. E a teriam torturado por cerca de duas horas e meia. A polícia começou a desconfiar da versão contada pela mulher porque os fatos averiguados não batiam com a história que ela contava. Até que ela decidiu falar a verdade e dizer que inventou tudo isso para conseguir uma quantia de 10 mil reais do ex-marido, que é PM. A sequestrada de Taubaté agora vai responder por falsa comunicação de crime e extorsão. Aí você de casa, pensa comigo. Eu, a minha mente é fértil demais, né? Eu já fiquei pensando o seguinte, o ex-marido dela é PM. E para ela ter aprontado uma coisa dessas com ele, ela devia estar com muita raiva dele. Será que ele andou frequentando aquelas festinhas no batalhão com a patificação? Bom, independente de qualquer coisa, né? Ela jamais teria o direito de fazer isso. Ela é doida mesmo. 22 total. E agora vai responder pelo crime que cometeu. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional, porque cê estou... Esse menino tá com problema, esse menino tá, 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 tá.